Música 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 O que Jesus viveu Eu estou sentindo Que está chegando Com a maldade Da minha vida É uma promessa antiga Esperada, desejada Tão chorada Que está chegando Com a maldade Com a maldade Ele não come Ele não falha Ele não brinca Ele não tarda Deus come O que promete Não é o mundo pra mentir Ele nunca te esquece de uma cor Assina em paz Sua promessa Tenta maior o ar Não tem pra ter Ele não sabe o dia Sua palavra é a coisa que acontecia Confia 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 Meu irmão O meu Deus O meu Deus Ninguém tem que ter Ele não tem que ter Ele não tem que esconder Se ele não quiser Mas seu corpo Ele não tem que ter Ele não se necessitar Ele está aqui Tem cheiro de mim Tem cheiro de mim De onde vá Ele não tem que ter Glória Aqui 初 Amém. 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 Amém.